então a gente precisa disso, esse bater a porta, buscai, batei, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá, então buscar auxílio e nós como pessoas que acreditam na espiritualidade sabemos da existência da vida espiritual, sabemos do acolhimento amoroso de Deus a todos e desse envolvimento benéfico também do Cristo quando ele diz da importância de amarmos uns aos outros, de amar ao próximo como a nós mesmos, então eu preciso me amar, eu preciso utilizar bem o meu livre-arbítrio para exercitar bons hábitos, para aceitar a minha essência, para aceitar aquilo que eu estou me manifestando, as minhas cores, para aceitar as minhas dores e para compreender o meu momento de vida como transitório que vai passar e que eu posso sim continuar apesar dos lutos, apesar das frustrações e que eu posso ressignificar a minha existência a partir de novas decisões, de busca por novos conhecimentos, a partir do momento em que eu me conheço melhor eu encontre as respostas necessárias e aí sim eu passe a ver sentido na minha vida, na minha existência, mas não pautado no que é material, simplesmente, mas no que efetivamente importa para mim e aí eu consigo ter cada vez mais força para sair desse processo de depressão, de ansiedade que me toma, para os processos de melancolia e não mais cultivar nenhuma ideia de fuga, fuga enganosa pelo suicídio. E assim, eu acho muito legal, Tata, que o Gilberto, né, a gente gravou com ele e ele disse assim, que conversar é fazer verso com, eu achei muito legal, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que a vida só tem sentido se a gente pode fazer verso com as pessoas, né? Então, tanto para aqueles que pensam em suicídio, mesmo que esteja difícil, tente criar os seus versos com as pessoas, estar próximo de pessoas que você ama, fazer coisas que você gosta, que você esqueceu, que você gosta. E as pessoas que ficam também lutadas, também criar versos com outras pessoas que estão passando por essa situação, auxiliar. Nós nascemos para compartilhar, né? Então, por isso que eu acho que a caridade, ele é um remédio essencial, sabe? Sair de nós um pouco, ajudar, auxiliar outras pessoas, faz alguma coisa que você se sinta útil, que faz bem para você e aí vai amenizar essa dor, né? Acho que essa palavra cura, ela é muito preocupante, porque a gente tem que tomar muito cuidado. E tem determinados tipos de coisa que é como uma doença autoimune, né? Que a gente vai conviver com ela, aprender a acolher ela até quando for o momento. Talvez em outras encarnações, né? Naturalizar um pouco mais os sentimentos, né? Então, se eu pudesse deixar uma recomendação, eu deixaria isso, né? Compartilhe, crie seus versos com outras pessoas, com outras pessoas que estão passando situações parecidas, com outras pessoas que estão passando situações menores que a sua, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, né? Quando a gente vê outras pessoas vivenciando outras dificuldades maiores do que a nossa, a gente fala, nossa, ou, é, então, tudo, tudo, eu acho que existe saída, sempre existe saída, existe um porquê, existe um motivo. Eu nunca esqueci de uma palestra do Haroldo que ele diz, né? Que as pessoas falam, meu Deus, mas será que vai dar certo? Será que esse planeta vai regenerar mesmo? Será que eu vou ser feliz? Será que vai dar tudo certo? E aí ele diz, né? Gente, o planeta é um planejamento de Jesus com os seus ministros. Verdade. É isso. Isso, ele planejou, ele sabe de todas as coisas, sabe de tudo o que está acontecendo conosco, sabe de tudo o que está acontecendo na sua vida, nas nossas vidas, e não saiu do plano, porque ele disse que nenhuma ovelha se perderia. Exatamente. Então está no...